Ilumina seu lar, quando a soma al chegar A rainha da Kimbanda Perfume de hermosa flor De vermelho e preto é o cor De sua saia rodada Vem dançando, vem cantando Vem girando Maria Padila das Almas Vem cantando, vem Vem dançando Vem girando Maria Padila das Almas Oh, Maria Padila Oh, Maria Padila, Maria Maria Ilumina seu lar, quando a soma al chegar Na rainha da Kimbanda Perfume de hermosa flor De vermelho e preto é o cor De sua saia rodada Vem dançando, vem cantando Vem girando Maria Padila das Almas Vem cantando, vem Vem cantando Vem cantando Vem cantando Maria Padila das Almas Oh, Maria Padila Oh, Maria Padila Oh, Maria Padila Oh, Maria Padila Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fui na salva 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 A bruxa macumbeira chegou, é a Maria Mulambo das almas trabalhou Quando ela vingou sua vassoura de trapo, vem tirando e gargalhando, bebendo sangue de gato Se não acredita vem me conhecer, eu moro na lama, sou a Maria Mulambo A bruxa macumbeira chegou, é a Maria Mulambo das almas trabalhou A bruxa macumbeira chegou, é a Maria Mulambo das almas trabalhou Quando ela vingou sua vassoura de trapo, vem tirando e gargalhando, bebendo sangue de gato Se não acredita vem me conhecer, eu moro na lama, sou a Maria Mulambo A bruxa macumbeira chegou, é a Maria Mulambo das almas trabalhou A bruxa macumbeira chegou, é a Maria Mulambo das almas trabalhou Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Noite de lua cheia, brila no cemitério Lá se escuta violino, castanholas e bandeiros Com pena madrugada, se oxela seu lamento Tira sua gargalhada, mas cigana está surgindo Vem nascendo alegria, vem nascendo mistério Mas cigana das almas, sua cova se estafabrando Oh cigana, oh cigana, oh cigana, oh cigana, vem girando das almas Oh cigana, oh cigana, oh cigana, oh cigana, vem girando das almas Noite de lua cheia, brilha no cemitério, lá se escuta violinos, caça anholas e bandeiros Rompe na madrugada, se hoje ela se eu lamento, tira sua gargalhada, mas se ganha está surgindo Vem trazendo alegria, vem trazendo mistério, mas se ganha das almas, sua tumba se está fabrando Oh cigana, oh cigana, oh cigana, vem tirando das almas Oh cigana, oh cigana, oh cigana, vem tirando das almas Noite de lua cheia, brilha no cemitério, lá se escuta violinos, caça anholas e bandeiros Rompe na madrugada, se hoje ela se eu lamento, tira sua gargalhada, mas se ganha está surgindo Vem trazendo alegria, vem trazendo mistério, mas se ganha das almas, sua tumba se está fabrando Oh cigana, oh cigana, oh cigana, vem tirando das almas Oh cigana, oh cigana, oh cigana, oh cigana, vem tirando das almas Oh cigana, oh cigana, oh cigana, vem tirando das almas Oh cigana, oh cigana, oh cigana, oh cigana, vem tirando das almas Oh cigana, oh cigana, oh cigana, vem tirando das almas Oh cigana, oh cigana, oh cigana Oh cigana, oh cigana, vem tirando das almas Oh cigana, oh cigana, vem tirando das almas E aí é uma santa de Pombogirá 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 E é uma santa de Pompogira É na gira de Omulo É na gira de Atopô E é na gira É na gira de Omulo É na gira de Atopô Oi é na gira de Omulo É na gira de Atopô É na gira de Omulo É na gira de Atopô O Saravá, João Caveira eixo Todo seu povo já chegou O Saravá, João Caveira Todo seu povo já chegou Oi Saravá, João Caveira eixo Todo seu povo já chegou Oi Saravá, João Caveira eixo Todo seu povo já chegou Saravá-linha das almas Saravá, seu Mimandeiro Saravá,Sao finestrinho Saravá,Linha das almas Saravá,Saoogether eixo Saravalinha das almas Todo deixo é feiticeiro Saravá,Linha das almas Todo deixo é feiticeiro E os saravalhinhas das almas, todo eixo é feiticeiro É na gira de Omulo, é na gira de Atoto, é na gira É na gira de Omulo, é na gira de Atoto Os saravalhinhas das almas, todo o seu povo já chegou Os saravalhinhas das almas, todo o seu povo já chegou Oi Jarabá, João Caveira eixo, todo seu povo já chegou Oi Jarabá, João Caveira eixo, todo seu povo já chegou Sarabalinha das almas, saraba seu queimbandeiro Sarabalinha das almas, todo eixo é feiticeiro 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 Amém. Amém.